Entra Vocês podem se sentar, povo amado, para que eu possa continuar Daqui a pouco eu vou parar, eu quero apenas mencionar as características de Enoch Para que nós finalizemos bem e vocês preguem as suas igrejas E possam levar as suas cidades Para que aquelas pessoas também possam se preparar Aleluia É óbvio A eternidade está aqui A igreja está sentada no limiar da eternidade Por favor, entrem Ele disse, mentiras Os corruptos Assassinos Idólatras Os adúlteros Os imorais, sexualmente imorais Eu quero continuar Os mentirosos Os impuros sexualmente Aqueles que praticam orgias Feitiçaria Por favor, entrem Entrem Naquele dia Estará acabado A porta A porta terá sido fechada Podemos continuar examinando Enoch Povo amado Para que possamos avançar Por favor, sentem-se Por favor Enoch 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 foi fiel a Deus E consequentemente Ele foi arrebatado Fidelidade Fidelidade Enoch Enoch Andou com Deus E andar Para andar com Deus Há certos requisitos Estamos prontos? Os requisitos Para a igreja Poder andar com Deus Por favor Por favor Sentem-se Número um Justiça Por favor Vocês poderiam sentar-se E escrever Isso deveria ser Uma conferência De discipulado Lembrem-se Começou em Nairobi Então O arcebispo Me pediu Porque essencialmente Isto era para Discipular os bispos Para que eles fossem E ensinassem Então por favor Vocês poderiam escrever Para andar com Deus A igreja precisa Do seguinte Observar a justiça Obediência Número um Pureza Santificação Consagração Integridade de coração Sabedoria Temor de Deus Posso repetir? Número um Número um Justiça Número dois Fidelidade Número três Obediência Quatro Santidade Cinco Retidão Número seis Comprometimento Enoque Comprometimento Enoque Comprometeu-se A andar com Deus Por isso ele andou Com Deus Por trezentos Anos Sete Humildade Oito Irrepreensibilidade Você não é repreensível Nove Integridade de coração Dez Reverência Onze Temor de Deus Doze Sabedoria Treze Pureza Catorze Rejeitar o mal Lembre-se Que se você tiver Um coração Maligno Você não Entrará No reino De Deus Por favor Por favor Não seja Maligno Do teu coração Eu posso Ler o coração Das pessoas Por favor Entre Simplesmente Entre Ele disse Rejeitar o mal Santidade Vigilância Diligência Zelo Retidão moral Perseverança Por que você iria perseverar? Porque você precisa De perseverança Porque Enoque andou com Deus Em meio a uma geração Mais pervertida Uma geração depravada Então as ameaças A chantagem Era inacreditável Mas você nunca Encontra Que Enoque Retrocedeu Mas a igreja Também está andando Supostamente Com Deus Neste tempo Quando há Malignidade Máxima Perversidade Então você será Escarnecido Você será Chantageado Será ridicularizado Zombado Caluniado Mas por favor Simplesmente Entre Simplesmente Entre Aleluia Aleluia Essa é uma boa mensagem Porque depois disso Você entra Aleluia Então ele disse Zelo Perseverança Confiança Lealdade Dependência Deus podia Depender Contar Com Enoque Aleluia Vida de Oração Consagração Santificação Separação Do mundo Fidelidade A Deus Inimizade Com o mundo Para andar Com Deus Para resumir Como você Resumiria A lista Que eu tenho O que você diria Certamente 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 Para andar Com Deus É necessário O Espírito Santo Para te ajudar Porque estes são padrões Que você não tem como atingir Sem o Espírito Santo Certo? Quando Enoque andou com Deus Ele não temia o mal Por que? Porque ele andava Com Deus Porque aqueles que andam com Deus Não temem o mal Eles temem a Deus Certo? Salmo 23 4 E 2 Coríntios 12 9 Andar com Deus Então agora Enoque também Agradou a Deus E para agradar a Deus Há certas coisas Que você precisa fazer Mas a chave É Fidelidade Aleluia Posso terminar aqui Posso terminar aqui Para que agora Vocês possam entrar No reino de Deus Aleluia Por favor Entrem Entrem no reino da glória Agradar a Deus Agradar a Deus Significa que Enoque parou de agradar o mundo A igreja está agradando o mundo agora Por isso você vê que quando eu venho aqui Eu prego como Como é Como tem que ser Enoque não agradou o mundo Porque se ele agradasse o mundo Ele não poderia agradar a Deus Certo? 2 Coríntios 5 Versículo 7 Hebreus 11 17 Colossenses 1 7 Enoque Isto também diz para a igreja Que Deus protege os seus Porque Deus protegeu Enoque, certo? Por 300 anos O fato de que ele foi muito fiel Por 300 anos Somente pode te dizer De que certamente a fé dele foi provada Foi realmente testada Você pode imaginar o que o diabo pode ter lançado sobre ele A igreja está agradando o mundo? A resposta é sim Não agrade o mundo Não se preocupe com o mundo Olhe para o homem de Deus Ele fala Ele fala O céu abre E confirma Significando Ele não se importa com o mundo Este é o lugar onde a igreja precisa estar Estamos juntos Porque nos países de vocês Vocês agradam muito ao mundo A igreja na Nigéria é número um no mundo Vocês são chamados Vocês são chamados Pais da nação Mas vocês só falam de dinheiro Dinheiro E tem os maiores aviões E estão conduzindo a nação para o inferno Porque em alguns dos seus países Vocês não podem tocar no assunto da homossexualidade Mas vocês tem que voltar agora E dizer para eles O homossexualismo é pecado Vocês tem que dizer É por isso que quando eu vou aos seus países Eu não me importo com a lei do homossexualismo no seu país Eu me importo com aquela lei de Deus O que aquela Bíblia diz É por isso que eu repreendo o homossexualismo nas suas nações Estou indo para a Suécia agora Eu vou repreender o homossexualismo lá Porque Vocês tem que ajudar o mundo Você não pode ajudar o mundo sendo amigo do mundo Mesmo nas suas igrejas Quando vocês pregarem Sejam firmes Você pode imaginar os padrões de Deus que Enoch tinha Zero tolerância a qualquer coisa Que tentasse baixar os padrões de Deus Certo? Vocês podem imaginar Vocês podem imaginar Qual o incansável, irreputível A perseverança dele Não sabemos por quanto tempo Enoch buscou a Deus para encontrá-lo A Bíblia não diz A Bíblia diz que ele viveu 65 anos E então ele encontrou a Deus depois de 65 anos Poderia ser que Enoch buscou a Deus durante 65 anos? Nós não sabemos Mas vocês podem imaginar Na vida de Enoch Foi apenas um dia Quando ele decidiu Que deste dia em diante Eu vou viver para agradar a Deus E tudo mudou Aleluia Um dia Ele decidiu Estamos ao vivo novamente Ah, que poderoso Aleluia Então ouça agora Um dia Talvez ele estava vivendo como a igreja está vivendo hoje Então em um dia perfeito Enoch acordou E disse Deste dia em diante Eu não me importo com o que o mundo pensa Eu vou viver Para agradar a Deus Ponto final E isso mudou a vida dele Para sempre E não me importo com o que o mundo pensa Enoch ensina a noiva de Cristo Como andar com Deus Em um mundo seriamente caído Enoch tinha paz com Deus Por quê? Porque Enoch era completamente reconciliado com Deus Então o que é que isto te diz então? Se Enoch tinha paz com Deus Isto significa que Enoch tinha guerra com o mundo Será que eu estou instruindo a igreja? Eu estou essencialmente dizendo para a igreja Sai lá fora e lute contra o mundo Se homossexualismo é pecado De acordo com Romanos capítulo 1 Versículo 24 em diante Então ajuda-nos dizendo Amados Homossexualismo é pecado Deus os ama Mas não ama o pecado Aleluia Então este é um tempo tremendo na história da igreja E porque eu estava pensando Por que ele me dizia à noite que eu viria e ensinaria Bispo J.J. O céu testificou Por que então que eu estou ensinando? Aleluia Quão maravilhoso Ele diz Enoch tinha um relacionamento íntimo Profundo com Deus E a igreja também tem que ter Um relacionamento íntimo Profundo com Deus Assim também a noiva de Cristo O coração de Enoch estava firmado em Deus O coração de Enoch estava firmado em Jeová Que maravilhoso Para mim falar as nações da terra A respeito de andar com Deus Em um tempo Quando este que fala com vocês hoje Está andando com Deus Diante dos olhos desta geração Diante dos olhos desta geração Está andando com Deus Aleluia Abertamente Abertamente Deus o duplica Ele fala em degraus do céu E Deus faz baixar os degraus Tudo está acontecendo Tudo está acontecendo Aleluia Deus faz a glória sair das mãos dos pés dele Enoch Ele colocou Deus como prioridade no seu coração Assim também deve fazer a noiva de Cristo Podemos escrever por favor Ele está dizendo Enoch confiou em Deus Para prover para ele tudo o que ele precisava na vida Porque vocês sabem Quando você olha a prática da igreja Nem em Nairobi Nesta cidade também Na Nigéria isto é descarado Eles têm que acrescentar mentiras Como se Eles não pudessem confiar em Deus Então agora vocês podem conduzir o ministério independente da corrupção Um outro ponto Que facilitou para Enoch andar com Deus Enoch repreendia o pecado Um outro ponto Enoch pregou o arrependimento à sua geração Um outro ponto Enoch 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 viu o juízo de Deus Então ele dizia para a sua geração Deus vai julgar o pecado Ele viu o juízo de Deus Enoch repreendia o pecado Aleluia A igreja agora está sendo reformada Assim também deve ser a igreja Andar com Deus Que você e Deus Que você e Deus Andem na mesma direção Andem na mesma direção É isso que a igreja está fazendo hoje Aleluia Vamos entrar Vamos entrar O Messias está vindo Enoch andou com a trindade de Deus A fé de Enoch Foi testada E provada Muitas vezes Mas você nunca ouviu Enoch dizer Ai, acho que eu preciso De um descanso Parar um pouquinho O Senhor era a prioridade Na vida de Enoch Todos foquem em mim um momento E eu vou dar o ponto Eu ensinei em Êxodo 33 Versículos 15 e 16 Quando os israelitas perguntaram a Deus Eles perguntaram para Jeová Agora que tu nos visitaste E agora nós estamos indo para o mundo Como é que o mundo vai saber De que tu te agradas de nós Ou de que tu nos visitaste Então a resposta que Deus deu Foi o que realmente os chocou O Senhor disse para eles Aqueles que andaram comigo Número um A forma de falar deles mudou Número dois A forma deles caminharem mudou Número três A vida de oração deles mudou Número quatro A adoração deles mudou Número cinco Se você olhar para os seus amigos Os relacionamentos deles mudaram Seis Se você olhar para o destino deles A direção deles O destino deles mudou A veste mudou O jejum deles mudou A forma de comer mudou Aleluia Eles mudaram Por que é que a igreja Está agradando o mundo Por que? Por que a igreja agradaria ao mundo Quando o mundo não pode te levar para o céu? Por que? O mundo Nos foi dito hoje aqui Com as mais altas instituições médicas Nunca ressuscitou um morto Então por que você depende Por que você depende Por que você depende Algumas vezes eu olho para vocês E fico chocado Por que vocês tentariam agradar o mundo? E eles não podem ressuscitar mamarosa? A evidência do poder do nosso Deus está aqui Aleluia Então por favor Enoque nunca jamais tentou agradar o mundo Então portanto Ele realmente agradou a Deus E isso ele fez antes de ser arrebatado Isso significa que a igreja também tem que fazer isso agora Porque ela está prestes a ser levada Povo amado A fé de Enoque foi vista por todos A fé dele em Hebreus Você vê que dá testemunho Que foi evidente diante de todos os olhos Nessa hora Se você olhar para a terra O mundo está buscando soluções Soluções médicas Econômicas Todo tipo de solução global, tecnológica, o que quer que seja Mas nessa hora Somente a igreja Tem a resposta para o mundo E qual é essa resposta? A justiça Somente a justiça Pode aumentar A vida A validade da vida da igreja Eu disse nesta manhã hoje Que o nosso Deus é espantoso Ele é chocante Por quê? Por quê? Olha isso agora Se você ler Gênesis capítulo 2, 16 Ele disse Se vocês tocarem naquela árvore Vocês certamente morrerão E então Se você ler Gênesis 3, 4 Você vai ver a mentira do diabo Gênesis 3, 4 Povo amado Eu amo vocês com o amor de Cristo Aleluia Algumas vezes eu tenho que ser rude para que vocês entrem Gênesis capítulo 3, versículo 4 Não Vocês certamente não morrerão A serpente disse para a mulher Deus disse Que você certamente morrerá E a serpente então vem e diz Não, certamente não morrerão Foca em mim agora Deus disse Este é o caminho Siga-o O caminho da justiça Siga-o Olha isso agora E o diabo disse para eles O Senhor disse O Senhor disse Este é o caminho da vida Mas se você seguir este outro caminho Você vai morrer E então vem o diabo E diz Não Você também pode seguir este outro caminho E você não vai morrer E quando eles seguiram E quando eles seguiram O outro caminho Eles certamente Morreram Mas se você olhar para a igreja hoje Essa mentira É a mesma mentira A mentira original Não Porque ele está até dizendo Para eles hoje Que você pode entrar no céu Sem a justiça Essa mentira Tem continuamente crescido Por todas as suas sortes Caso contrário Como é que você explica Que alguém é injusto E eles ainda pensam Que não vão morrer Eles ainda acham Que não vão morrer É a mesma mentira Porque o diabo diz Não, não se preocupe Siga desse jeito Que você não vai morrer Essa mentira Continua se multiplicando Nos corações dos homens Globalmente Caso contrário Como é que você explica A negligência Da igreja Dos Estados Unidos Como é que você explica A injustiça Da igreja italiana Por favor Mas eu estou feliz Que quando o salário Do pecado Vem Em Gênesis capítulo 3 Versículo 21 Ele diz O Senhor O Senhor Deus Fez roupas de pele Para Adão E sua mulher Ok O Senhor fez roupas de pele Para Adão E sua mulher E ele Os vestiu Foca em mim Agora Foca em mim Agora Por aquilo que eu vou falar Depois você escreve Ele está nessa graça Porque o homem Caído Os seus filhos Tinham acabado De cair Eles tinham Desobedecido A ele Mas você vê Com paixão E misericórdia E ele diz Ah Deixe-me vestir Mas lembre-se Que naquele ponto Nenhuma morte Jamais tinha Acontecido Na terra Nenhuma morte Tinha jamais Acontecido Na terra Esta foi A primeira Morte Eu estou Feliz Que quando o Senhor Diz Que o salário Do pecado É a morte Que o primeiro salário Da morte Que aconteceu Na terra Foi Deus Sacrificando um cordeiro Para vestir O homem Eu estou Feliz Que a primeira Morte Foi com paixão E misericórdia Deus Sacrificando um cordeiro Para vestir O homem E eu disse Que isto Foi uma profecia Isto profetizou Das vestes De justiça Com a qual Jesus Venia E vestiria Todos vocês Aleluia O primeiro salário Da morte Foi Deus Sacrificando um cordeiro Para vestir O homem E isto Era a profecia De Jesus Que viria Cobriria O homem Com o seu Próprio Sangre Removendo O pecado A primeira Morte Na terra Foi Deus Falando conosco A respeito Das vestes Da justiça Gênesis Capítulo 2 Versículo 9 Gênesis Capítulo 2 Versículo 9 Ele diz O Senhor O Senhor Deus O Senhor Deus Fez nascer Então Do solo Todo tipo De árvores Árvores Agradáveis Aos olhos E boas Para alimento E no meio Do jardim E no meio Do jardim Onde estavam A árvore Da vida E a árvore Do conhecimento Do bem E do mal Gênesis Capítulo 3 Versículo 24 O Senhor Fecha a porta Que conduz Para a eternidade Depois Que ele Expulsou O homem Ele colocou Ele colocou A leste Do jardim Do Éden Querubins E uma espada Flamejante Que se movia E ele diz Para guardar O caminho Para a árvore Da vida Então No meio Do jardim Está a árvore Da vida Mas por causa Do pecado Ele fechou O caminho Que conduz Para a árvore Da vida Se eu fosse Vocês E eu Encontrasse O caminho Para a árvore Da vida Na Bíblia Eu grifaria Isso Então Em Gênesis 3 21 Você vê Que Deus Sacrificou Um animal Entendam Muitas coisas Aqui Por favor Lembre-se Que Adão Não sabia Como sacrificar Um animal Porque naquele tempo O ser humano Era vegetariano Eles não Comiam carne Eles comeram carne Somente Depois que Noé Os trouxe Nos levou Do outro lado Leiam a Bíblia O homem Era vegetariano Então Você não Pode dizer Sequer Que Adão Sabia Como sacrificar Um animal Aleluia Então Foi o próprio Deus Quem Sacrificou O animal Para cobrir E quando Ele os cobriu Ele agora Se comprometeu Com eles Apocalipse 19 Versículos De 6 a 9 Aleluia Jesus É Senhor Apocalipse 19 De 6 a 9 Muito poderoso O povo amado E ele diz Então Ouvi algo Semelhante Ao som De uma Grande Multidão Como Estronto De muitas Águas E fortes Trovões Que Bratavam Aleluia Pois Reina O Senhor Nosso Deus Todo Poderoso Recozijêmo-nos Vamos Nos Alegrar E Dar-lhe Glória Pois Chegou A hora Do Casamento Do Cordeiro E a Sua Noiva Já Se Aprotou E ele Diz Linho Finíssimo Resplandecente Puro Foi lhe dado Para vestir É surpreendente Porque agora Ele diz Que há Um linho Finíssimo Que o Messias Preparou Para a igreja E depois Que o Messias Prepara o linho Para a igreja Esta agora É a igreja Que sobe Os degraus E entra No reino De Deus Mas se você Ler Apocalipse 22 Ele diz E para aqueles Que vencerem Eu lhes darei O direito De voltar E acessar Novamente A árvore Da vida E naquela Escritura A árvore Da vida Novamente Presta atenção Desta vez Agora No centro No centro Da cidade De Deus É melhor ainda O Senhor Vence novamente Aleluia O Senhor Vence novamente Aleluia Então agora Gênesis Capítulo 3 Versículo 21 Você vê Estas vestes Prefigurando Profetizando Que o Messias Vem Vem Isaías 53 Acontece Isaías 52 De 13 a 16 Acontece Ele vai Ele paga O preço Salmo 22 Acontece Ele paga O preço E compra E compra A gloriosa Veste Da igreja Então Vocês Veem o preço Que ele pagou Pelas vestes Da igreja Todos Foquem em mim Agora Isto é tão Poderoso Porque agora As mesmas Vestes A igreja Agora É capaz De vestir As vestes Da justiça E a igreja Agora Pode acessar A mesma Árvore Da vida Que havia Sido Bloqueada Se você for A qualquer Dicionário Inglês E você Procura A palavra Céu Ou Paraíso O dicionário Vai dizer Provavelmente É um lugar Onde não Há morte Onde há O máximo Senso De prazer De alegria Alegria E eu sempre Me surpreendo Que alguns Dicionários Dizem Que é onde Está a Árvore Da vida Então isto Já é A eternidade Então ouça Isto agora Então Jesus Vem E ele Diz Eu sou O caminho A verdade E a vida Este é o Caminho Está aberto Que as nações Entrem Aleluia Agora A igreja Pode vestir As vestes Da justiça É por isso Que em assunto De justiça Nunca Comprometa Não tenha Nem amigos Enoque Não teve Amigos Ele tinha Apenas Um amigo O Senhor E este Que fala Com vocês Hoje Toda vez Que ele Está de pé No altar Em todos Os seus Países Ele diz Poderoso Pai Jeová Elohim Jeová Yahweh Meu Deus E meu amigo Olha agora Eu não tenho Nenhum outro amigo Na terra Aqui E hoje Vocês viram Vocês viram Que ele É meu amigo Aleluia Aleluia Que os inimigos Desta unção Vão para o inferno Agora Porque eu tenho Uma chave Aleluia 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 Não tenhamos Nenhum amigo Neste mundo Porque a igreja Neste país Tem muitos amigos No mundo Certo Até mesmo No Quênia Enoque Tornou-se o pai Do homem Mais velho Que jamais Viveu Na terra Aleluia Enoque Foi justificado Por fé Enoque Pregou Arrependimento O corpo De Enoque Foi glorificado Povo amado O Messias Está vindo Por favor Prepare O caminho O rei Está vindo Eu não posso Pregar Porque o céu Já testificou O céu Hoje Testificou Você não pode Pregar melhor Do que isso Eu amo Vocês Nações Da terra Que vocês Possam Aceitar Jesus E preparar O caminho É a este ponto Que eu os amo Por favor Preparem-se Os degraus Estão aqui As nações Estão Clamando A corrupção Está dentro Da igreja A falsidade Está na igreja Prostituição Na igreja Eu já fui Por todo o mundo Repreendendo O pecado Na igreja E eu comecei Uma nova onda Novamente Irei Globalmente Repreendendo O pecado Acabei de chegar De Moçambique Repreendendo O pecado E quando Eu repreendi O pecado Diga-me O que aconteceu No estádio Ele repreendeu O pecado E então As pessoas Foram curadas Os aleijados Andaram Pessoas que não falavam Começaram a falar Cegos Começaram a ver Você diz Está dizendo Que cegos Enxergaram Você está me dizendo Que este é o poder De repreender O pecado Então finalmente Até o secretário Geral De todas As religiões E igrejas Quando ele Viu os aleijados Andando E engateando Nos joelhos Ele começou A pular E dizer Agora encontrei O meu Deus Sim Eu o vi Fazendo isto Por favor Vamos repreender O pecado Você viu Como eu repreendi O pecado Na sua igreja Olha isto O Senhor Realmente Está purificando A igreja Olha o fruto Os aleijados Acharam ajuda Os cegos Acharam ajuda E o Senhor Tinha me mostrado Todas as crianças Que iriam ser curadas O Senhor Me mostrou Na verdade Mais até Do que aqueles Que foram curados Eu vi O poder De repreender O pecado Vocês se lembram Daquela conferência Com a imprensa Que eu tive Quando eu cheguei No hotel E eles disseram Muitas pessoas Falsos profetas Vieram Tentaram curar E não curaram E eles perguntaram Qual é a prova Que você pode nos dar Que no próximo domingo Isso vai acontecer Qual é a prova Que o homem de Deus tem De que o poderoso Profeta do Senhor Vai dizer Como é que vai acontecer Estas curas Aí ele falou Aí ele falou Venha ver Venha ver E então Ele foi Aí ele falou Cadê aquele jornalista Que me entrevistou O que você está vendo E ele falou E agora Estou vendo O Messias Está vindo Não seja amigo Do mundo Não seja amigo Do mundo O Messias Está vindo Povo amado O Senhor ministrou Para vocês Hoje A respeito Da eternidade E eu abençoar E eu abençoo Todos vocês Vocês sabem Que eu não vou Amado Eu só posso Abençoá-los Eu só posso Abrir a porta Com esta chave Olha o que aconteceu Aqui hoje Aleluia E todos vocês Que estão aí fora Eu os abençoo Em nome de Jesus Aleluia E esta noite Estou orando Para que nós Possamos nos reunir Para adorar Eu estou orando Que isso aconteça Mas há algumas Reuniões Com algumas Emissoras de TV Da Austrália E de Israel Mas eu estou orando Que nós possamos Fazer isso hoje E então amanhã Eu quero lidar Com este assunto Porque ele foi Duplicado E triplicado Se você olhar Aquela reunião Em Menengai Você pode ver Que aquele Que o seguia Tem uma estatura Menor E o que está Na frente Tem uma estatura Maior Você pode ver Que aquele Que o segue É um pouco Mais baixo Então aquele Que o segue É um pouco Menor Mais baixo É por isso Que as vestes Ficam mais Compridas E então Há um terceiro Que vocês viram Agora em Moçambique Aquele agora O Senhor O veste De forma Totalmente Diferente E para ele Ele nunca Diz uma palavra Ele só Fala com este Que fala com vocês À noite Em sonhos Os dois Seguram o microfone Os dois Seguram o microfone E o outro As mãos estão baixadas Ele não segura O microfone Você pode ver Que o outro Segura a mão direita Com o microfone E com a mão direita E este outro Usa a mão esquerda E o terceiro E recentemente Eu dei uma pista Do que é Que ele vai fazer E ele está sempre mudando Entre os dois Ele se torna este Ele se torna este Então aquele E este Por que? Por causa do tempo Quando a igreja for retirada Há algumas Deveres muito Muito sérios Adiante de nós Será inacreditável Será inacreditável Eu não posso compartilhar Com vocês Eu sempre disse Para vocês Que será Um confronto titânico Que todo o universo Vai sacudir Será inacreditável Vai fazer a terra Se mover Como um pedaço De papel É inacreditável Enquanto estou tentando Convencê-los A entrar Através Dos degraus E da porta Que está aberta Mas por favor Vocês tem que entrar Por si mesmos Porque vocês podem ver A formação Do Senhor Agora vocês podem ver A formação De Deus E isso diz Para vocês Que adiante de nós Aqui Será muito Horrível Ei Agora Novamente É inacreditável É inacreditável Aleluia Enquanto ele estava falando Deus confirmou Agora Aleluia Ele realmente enviou A vocês Um profeta Temível Terrível Isto é surpreendente O Messias Está vindo Enquanto ele estava falando Então o Senhor Confirma Podemos entrar Kenia Eu os amo Com o amor de Cristo Eu os abençoo Por favor Entrem Entrem Por favor Isto é tremendo Que tipo de conferência É esta Aleluia Aleluia Isto é surpreendente Recentemente Recentemente 633 Aleijados Se levantaram E andaram Alguns deles Estão por aqui Eu lhes digo 120 olhos Se abriram 121 121 340 340 Ouvidos surdos Abriram Por favor Posso aconselhá-los Posso Simplesmente Estejam Do lado De Deus Nós estávamos Falando Sobre duplicar E triplicar Vocês podem se sentar Por um momento Ou já se cansaram Aleluia Amanhã Nós vamos discutir Duplicar E triplicar Certo? Mas vocês podem ver Muito claramente Que ninguém Ninguém Já Ninguém pode Tocá-lo Vocês podem ver O Senhor está dizendo Tente E veja Porque isto é mortal Desde a criação Ninguém foi duplicado Então povo amado Fiquem do lado De Deus No amor E entrem Aleluia Deste lado Há tanta graça No amanhã Eu vou revelar Um pouco O outro lado Deste Que logo Em breve Vai aparecer Deus Não é uma piada Isto parece Uma piada Olha Aquela formação E o terceiro Está entre os dois E ele veste Vestes verdes Ele nunca diz Uma palavra Somente a noite Quando ele vem Falar com este Que fala com vocês Então É ele Então é ele Que se torna Ele agora Isto é surpreendente Isto é surpreendente O Messias está vindo Não se preocupem Com o futuro Entrem Lutem Para que os seus Países entrem Eu vejo Que a minha filha De Zâmbia Está aqui Do Zâmbia Adelina Lute Pelo Zâmbia Lute Pelo Zâmbia Lute Pela Coreia Do Sul Lute Lute Por Singapura Lute Pela Reino Unido Lute Pela Irlanda Pela Irlanda Finlândia Lute Pelos seus Países Entrem Vá adiante Entrem Vocês não viram O que eu vi Por favor Entrem Simplesmente Entrem Não façam Muitas perguntas Amanhã Ele vai revelar O outro lado Deste Que fala Com vocês Porque por muitos Anos Eu disse Para o Senhor Não revelar Porque iria Complicar O meu relacionamento Com vocês O meu ministério Com vocês Mas o Senhor Agora Repentinamente Fez Isso Significa Que o tempo Acabou Desde a criação Ele nunca Duplicou Ninguém Isto É uma piada Isto é uma piada Então isto Também exige Muita responsabilidade Vocês que estão Ao redor Nele Muita responsabilidade Não há um pequeno espaço Para erro Lembre-se Quando eles foram A Sodoma E Gomorra Aqueles dois O que eles fizeram lá Deixe-me parar Por aqui Já revelei O suficiente Então É uma grande responsabilidade Até mesmo Levá-los Olha a forma Como nós estamos Correndo O dia inteiro Aqui Significando Que Deus Pai está Vigiando Olhando Assistindo É muito grande É muito grande Então A minha oração É que as suas nações Vejam este Avivamento Para que vocês Também possam Entrar na eternidade Porque O outro Tem uma estatura Menor Vocês tem alguma palavra Para Stripe Isso aí Olhe para Maputo Porque em Maputo Os três Apareceram juntos Veja Windhoek Na minha Os três Juntos E o terceiro Está entre os dois E ele usa Vestes Verdes Vocês Vê que As vestes São verdes E o que ele faz Ele puxa Ele põe a sua cabeça Um pouco adiante E tem havido Uma grande Discussão Em todo o mundo Quem é Quem é o terceiro Porque algumas pessoas Dizem que é Enoque A outras Dizem que aquele é Daniel O terrível profeta do Senhor Que nem mesmo os leões Puderam comê-lo Algumas pessoas Estão dizendo Que a pessoa do Espírito Santo Que a pessoa do Espírito Santo Já foi otorgada Já foi otorgada diretamente A ele Por causa da tribulação Que está vindo Então amanhã Vocês vão saber Quem é este Passo a passo Se vocês me permitirem dizer Certo O tempo mudou E ele me mostrou Eu estava de pé No mundo No globo E dizendo isso Para o globo A respeito Destes dois Terríveis Principais Aqui E o terceiro O Messias Está vindo Povo amado Talvez esta noite Vocês virão Ou não Nós poderemos vir Porque eu tenho Outras reuniões Então há tanta adoração Eu amo adorar A Jesus Majestade Amo adorar Com majestade Todos sentem-se Amo adorar As coisas estão muito horríveis Entrem, por favor, entrem Deixe-me ler o livro do Apocalipse, capítulo 8 Para que vocês possam entender o que eu estou dizendo O que vocês possam entender o que eu estou dizendo Eu vou ler o versículo 7 Eu vou ler o Apocalipse, capítulo 8 Apocalipse 8, 7 Isso é o que ele mostrou o seu servo fazendo Em uma grande visitação, quando ele o levou adiante na próxima dispensação O primeiro anjo tocou a sua trometa E granizo e fogo misturado com sangue Foram lançados sobre a terra E um terço da terra foi queimado Um terço das árvores foi queimado E um terço E toda a planta verde da terra foi queimada Então agora ele o usou para ferir o oceano E todos os peixes e criaturas do mar morreram Então agora vocês entendem o porquê dessa formação aqui Ele preparou a sua tropa Ele fez uma formação de guerra Ele agora fez a sua formação de guerra Mas quando eu ler para vocês Apocalipse 13, amanhã Então vocês vão entender porquê ele teve que fazer isso Porque o inimigo contra o qual ele o está colocando é inacreditável Ele é feroz Sanguinário Violento Será inacreditável nessa terra Por favor entrem Por favor entrem Nossa sociedade Oceano E o que você tem Nossa senhora Essa Amém. 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 Levanta-se, povo amado, para sairmos. Amém. 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 seu relacionamento com Jesus veja como as mãos se levantaram bem alto diga poderoso Jesus eu te amo Jesus e eu me arrependo Senhor e rejeito o pecado e eu te peço Senhor para vir na minha vida e mudar a minha vida e estabeleça a santidade e a justiça hoje no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo aleluia que o Senhor os abençoe muito obrigado nós nos veremos provavelmente amanhã que o Senhor os abençoe amém 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 Amém. Deixe-me abençoá-los antes de partir. Eu quero abençoar as viúvas e os órgãos e todas as pessoas. Eu quero abençoá-los. Poderoso Pai, eu decreto bênçãos agora. No poderoso nome de Jesus. Para todo o povo que está reunido aqui. Meu Pai, no poderoso nome de Jesus. Lembre-se dos necessitados. Aqueles que não têm quem os defenda. Que não têm provisão. Não têm voz. O povo pobre. Provê para eles. E abençoa-los. Com a eternidade no céu. E todos aqueles aqui. Eu decreto no poderoso nome de Jesus. Com a minha língua profética terrível. que o Senhor abrirá o céu para vocês. E vocês verão a eternidade. Eu decretei as bênçãos da eternidade sobre vocês. Todos que estão lá fora primeiro. Eu abençoo primeiramente os que estão fora desta tenda. Com a eternidade. Proteção e segurança. Enquanto eles aguardam a vinda do Messias. Então agora. Eu abençoo os que estão dentro também. Da mesma forma. Magnitude. Intensidade. No poderoso nome de Jesus. Eu já abençoo o povo amado. Agora eu posso ir em paz. As viúvas. Tu de vocês é a porção dobrada. Os órfãos. Vocês também. Tem uma porção dobrada. De tudo que eu disse aqui. Que o Senhor os abençoe. Eternamente. Aleluia. Que forma maravilhosa. De terminar com uma grande e eterna benção. Aleluia. Jesus é Senhor. Ele é rei. E poderoso. Shalom. Toda. 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 Lachem. Muito obrigado. Ante Jesus. Ante Jesus. Te nosso nome. Ante Jesus. Amém.